É, e às vezes a oportunidade para se fazer um bom negócio está dentro de casa. Foi assim que nasceu o Sítio Lago Azul, um empreendimento administrado por Manir e Sandra. Empreendedores de grande visão, Manir e Sandra Ferreira transformaram uma propriedade particular no Sítio Lago Azul, um local de extrema beleza. Atendendo pedidos de amigos, eles fizeram do sítio um espaço para eventos. Aos poucos, com uma reforma aqui, outra ali, o empreendimento se tornou referência no segmento. Nós temos aqui a estrutura do sítio, salão de festa, quiosque, piscina, a própria casa, os apartamentos. A pessoa para vir aqui não tem problema com poeira nem com barro. Dá rodovia para cá é asfaltado, iluminado. E os projetos não param por aí. Em breve estará em funcionamento um belo lago. Outro objetivo é a construção de mais chalés. O lago que nós vamos construir agora, bem recente, e vamos fazer as casas lá dentro do lago também. A gente está procurando fazer mais apartamento, nós vamos, às vezes, transformar em hotel fazenda.